Porque ao longo da história, eu não consigo encontrar um único exemplo de uma tecnologia que tenha libertado a humanidade, pelo menos em parte, de forma perente. Eu vou te dar uma questão de vergonzinha. Diga. A prensa de Guteberg. Quando Guteberg inventou a prensa, que começou a ter período aqui em qualquer lugar, aconteceu duas coisas. Primeiro que começou a começar a aprender a ler, porque agora só um motivo pra ler, tinha coisas pra não ler, e isso acabou no poder da igreja durante esse período. Ela deixou de ter aquela unanimidade em relação a poder dizer o que é o certo e o que é errado na humanidade da sociedade. Não tem criança assistindo aí, não. O Bitcoin é fruto da tentativa de um homem atribuir ao Estado, e o Estado vai tentar inventar alguma coisa pra levar o Bitcoin. E a guerra é essa. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sou um determinista da tecnologia. Cogos, o Peter cometeu o crime de falar que tá tudo bem retirar a Cruz de Malta do escuro do bastão. Ajuda nosso amigo aí pro caminho do catolicismo. Você falou isso? Cogos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos fazer o nosso bate-papo. E a grande dúvida é... A tecnologia pode derrubar o Estado ou não? Como é que você quer começar? Você quer começar você dando o seu ponto de vista, depois eu refuto você, ou como é que você quer fazer? Bom, quero começar agradecendo ao Peter por disponibilizar esse debate, agradecendo aos espectadores, inclusive aqueles que estão aqui presencialmente. Temos uma platéia aqui. Temos uma bela platéia aqui. Agora, eu quero começar esclarecendo algumas coisas para o público. A primeira é a seguinte. Tanto eu quanto o Peter queremos o fim do Estado, que é um monopólio tirânico de violência contra as pessoas inocentes. Isso aí nós concordamos. E também concordamos que a tecnologia é uma coisa boa. A tecnologia é boa, pode ser muito bem usada. O Estado é uma ferramenta importantíssima para qualquer bom empreendimento, seja ele um empreendimento mais local, ou seja, esse grande empreendimento vai derrubar o Estado. Mas o que eu discordo do Peter? Por que nós estamos aqui? Porque eu não acho que a tecnologia, por si só, vai naturalmente derrubar o Estado. Inclusive, eu acho que ela pode ser usada para o mal. Ela é uma faca de dois gumes. O Estado pode usar a tecnologia para nos vigiar, para nos controlar. E a não ser que haja uma mudança moral na sociedade, a tecnologia nada vai fazer para nos libertar. Pois bem, do meu ponto de vista, eu quero começar com uma ideia muito simples. É possível a tecnologia mudar a forma de governo, mudar a forma como a sociedade se organiza? O que você acha? Eu diria que a tecnologia não é um fator suficiente para explicar as mudanças de governo na sociedade. Não. Eu quero dizer se é suficiente para poder fazer isso. Não estou dizendo que vai fazer no primeiro momento. Meu argumento começa com a tecnologia pode mudar o governo. E eu tenho um exemplo para te dar nesse caso, que é a agricultura. A agricultura mudou a forma como a sociedade humana se organiza. Os humanos eram caçadores-coletores e coisa e tal no passado. E, de repente, alguém inventou uma tecnologia nova chamada agricultura e a coisa mudou toda. O governo surgiu em função disso. Até aquilo ali, você tinha a tribo, tinha ali o chefe de tribo e coisa e tal. Mas você não tinha um governo estruturado como você tem hoje em dia. Aquela divisão de trabalho em que realmente tem algumas pessoas que passam a vida fazendo governo, fazendo política, fazendo controle. Isso não existia antes. Você até tinha um chefe da aldeia ali, mas o chefe da aldeia caçava também. O chefe da aldeia coletava e coisa e tal. E, no final das contas, isso mudou com a agricultura. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer é tecnologia pode mudar a forma como a sociedade se organiza. Você concorda comigo nisso? A forma como a sociedade se organiza, sim. Mas o surgimento de um governo depende de outros fatores, principalmente fatores morais. Então, tem um antropólogo, cujo nome me foge agora, que ele disse que os governos mais próximos do que nós conhecemos como o que é um governo hoje, ele surge quando a administração deixa de ser local e familiar e passa a se dar em níveis burocráticos. A hora que começam a surgir níveis hierárquicos dentro do governo, ele começa a se expandir também em escopo e na capacidade de controlar as pessoas e gerir a vida delas. E isso não veio com a agricultura. O que veio com a agricultura foi uma sociedade mais sedentária, mais arraigada à sua terra. E isso até seria um ponto onde a sociedade poderia se defender contra um governo, porque o homem mais arraigado à terra, ele poderia ter ali uma vontade de defender essa terra. Um conceito até de propriedade privada, não é isso? Um conceito de propriedade privada. Como foram os pioneiros no Velho Oeste americano que foram colonizando o Velho Oeste, foram estabelecendo suas propriedades rurais e foram se defendendo e surgindo instituições de justiça. Mas o governo surge para parasitar essa nova tecnologia que surge. Tudo aquilo que a sociedade adquire de ganhos com essa nova tecnologia, o governo dá um jeito de parasitar. Então, são duas formas paralelas de empreender. O mercado procurando novas facilidades, tecnologias que facilitem a vida do homem, e os governantes sociopáticos procurando como parasitar isso. Então, indiretamente, sim. A sociedade se reorganiza com a tecnologia e o governo precisa se reinventar para parasitar os recursos dessa sociedade. Perfeito. Agora, repara. O outro ponto que eu quero fazer com você é o seguinte. É impossível alguém controlar a sociedade exclusivamente pela força. Imagina que você tem um governo constituído, um cara muito mau, mas não tem um único cidadão no país dele que concorda com ele. Esse cara não consegue se manter. Tentar manter tudo pela força é impossível. O governo precisa que a sociedade esteja de acordo. Ela aceite ser controlada por aquele governo, ou pelo menos a maior parte dela. Lógico que sempre vai ter um anarquista ou outro, vai ter um ancap ou outro em qualquer sociedade, mas o grosso da sociedade tem que aceitar, senão o governo não funciona. Você concorda com essa premissa também? Concordo. É exatamente por isso que eu discordo da tese do bandido estacionário. Quando se diz que o surgimento do Estado se dá quando os bandidos descobrem que era melhor escravizar aquela sociedade, deixando um pouquinho como propriedade privada para eles continuarem parasitando, eles simplesmente não se manteriam. Essa sociedade, arraigada à sua terra e à sua cultura, certamente rejeitaria esse bandido. Então, o Estado vai surgir quando alguma instituição de governança começa a agir de forma ruim, mas manipula a sociedade de uma maneira muito sutil, de forma que a sociedade acaba aceitando o que está acontecendo. Por medo, por uma busca de satisfação ou segurança imediata. É, eu não tenho dúvida que medo é uma ferramenta muito poderosa. A gente viu isso acontecer nesses últimos meses aqui, como o pessoal conseguiu escalar o autoritarismo e coisas e tal no controle das pessoas. Isso não tenha dúvida, é verdade. Mas você concorda comigo que, como eu falei, se o governo não tiver apoio da população, ele não se mantém, ele acaba. Sim. Perfeito. Então, agora a gente pode juntar essas coisas com a teoria do Ronald Coase. Que é o quê? Economicamente, o Estado se mantém até hoje porque existe um ganho financeiro para as pessoas que estão no Estado. Pensa bem. Você está num lugar que você não conhece ninguém e você quer fazer negócio com as pessoas. Você vai fazer negócio, vai vender, vai comprar alguma coisa com alguém. É sempre um risco muito grande. Essa pessoa pode ser um ladrão. Você entrar num táxi de um carro de uma pessoa que você não conhece. Essa pessoa pode ser um assaltante, pode ser uma pessoa maldosa, pode ter uma índole ruim por si só. O quê que o Estado faz? O Estado te dá uma garantia que ele foi lá naquela loja, ele emitiu um certificado lá para aquela loja, de um alvará de funcionamento, ele deu uma checada ali que aquela coisa está ok, que esse cara não vai te matar. Isso facilita o comércio entre as pessoas. E isso é o fator que faz com que a sociedade seja viável atualmente. Muita gente tem interesse nisso. Então você está falando da teoria da firma. Da firma. Isso. Esse é o centro da minha história. Primeiro, a questão de que o Estado não é uma coisa, uma entidade acima da humanidade. O Estado é uma coisa que está acontecendo durante uma fase da humanidade. Em algum momento, havendo tecnologia, mudando a tecnologia, mudando alguma coisa, o Estado pode mudar, pode acabar. E a outra coisa é, o Estado precisa de apoio da sociedade. Então, dessa forma, você precisa ter alguma vantagem para a sociedade, para o Estado ficar ali. Se não tiver nenhuma vantagem, o Estado cai. É que eu vejo três grandes problemas com essa teoria da firma do Cosi. Aliás, o Ronald Cosi era o cara que eu mais odiava quando eu tive a loja de economia. Por vários motivos. Ele era um socialista total. Não, a firma é uma crítica ao capitalismo. Ele justamente falava, se o livre mercado é tão bacana, por que a empresa tem hierarquia? Não é uma coisa no livre mercado. Agora, minhas três críticas são. A primeira, ele está cometendo uma inversão histórica. Primeiro, as pessoas confiaram umas nas outras por laços familiares, por laços de clã, por algo que faz parte da natureza do homem. É um fenômeno antropológico que o homem procure uma forma de confiar no seu próximo. Perfeito. E depois surge o Estado. E o Estado cria uma sociedade artificial com convivência forçada entre grupos que poderiam estar muito bem separados, como nós vemos hoje nas fronteiras abertas. E aí surge uma necessidade artificial por um nível de segurança de certificados que não seria necessário numa sociedade localista. O meu segundo ponto é que esses certificados, essas garantias que as pessoas têm, podem também surgir no livre mercado, como é as estrelinhas do Uber. Sim, perfeitamente. Entenda, isso que eu falo para você. Primeira coisa, a grande vantagem do Estado da certificação é justamente a escala da economia. Enquanto você tem a coisa local, você consegue comercializar com as pessoas que você conhece, com a sua família, com os seus amigos, com o pessoal que mora naquela sua vila. Aquele pessoal você consegue fazer o comércio. Isso aí, beleza. Mas, veja, você ganha uma escala nesse comércio. Você começa a fazer comércio com pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu na vida e você agora se sente seguro de fazer comércio com elas. Então, você expande a capacidade disso daí, né? E a estrelinha do Uber depende de tecnologia. Antigamente, você não tinha isso. Como é que você ia fazer uma estrelinha do Uber antigamente? Pensa bem. Mas não precisa dessa tecnologia. Muito antes de toda essa tecnologia digital, já tinha certificadoras privadas, os equivalentes privados do ISO, as recomendações boca a boca. Isso existia de forma menos eficiente, mas existia. Pois é, mas é o que eu falo. É uma coisa que você... Tinha uma dificuldade. Como é que você chega numa loja e sabe que aquela loja não é um maluco ali com um machado lá dentro? Você vai entrar na loja e o cara vai te dar uma machadada e roubar seu dinheiro e não te dar nada. Aquele negócio, você... Não havia uma maneira economicamente fácil de resolver isso, né? O Estado entra justamente aí. Você bota um alvará lá. Essa é a ideia original do Estado. Você bota um alvará lá e você se sai muito bem com isso daí. Você consegue ter confiança para fazer negócio nessa situação. Aí vem minha terceira crítica. Quem garante que os remédios e alimentos são seguros? A Anvisa. Você confia na Anvisa? Eu não. Não, não, não. Pois é, olha só. Eu não estou dizendo que eu confio no governo. Não estou dizendo isso. Eu acho que o governo faz um péssimo negócio. Aliás, esse negócio de garantir é muito mais pelo... Cara, é a questão do sentimento humano. É o que a gente viu aí na pandemia com esse negócio todo. É a questão das pessoas terem medo, um medo muitas vezes irracional. Então, ou seja, essa garantia do governo... Não, pode entrar na loja que eu botei o alvará ali que você não vai ser morto. Não quer dizer nada. Você pode ser morto. Você pode entrar na loja e pode morrer. O governo não faz nada. Não garante coisa alguma. Mas, no final das contas, as pessoas acabam aceitando esse tipo de coisa justamente porque se sentem atendidas por esse tipo de... Confortadas por essa garantia dada pelo governo. O fato é que as pessoas ganham dinheiro com a existência do governo justamente porque o governo garante os negócios, permite um ambiente de negócio. Sim. As pessoas creem que o governo vai reduzir o custo de transação. muitas vezes reduzem. Mas, no longo prazo, isso vai ter um custo moral muito maior do que o custo de transação que foi reduzido. Perfeito. Mas aí que tá... Não, olha só. O governo, na verdade, o que ele faz? Ele diminui esse custo de transação para os negócios que estão sob suporte dele. Mas o que tá acontecendo agora é que a tecnologia chegou num ponto que você diminui o custo de transação para qualquer negócio usando meramente tecnologia. É justamente o caso da estrelinha do Uber. Ou seja, é aquela coisa, você pode olhar antes a reputação daquele negócio. Aliás, isso é uma coisa muito melhor. Hoje em dia, qual foi a última vez que você entrou numa loja e pediu para ver o alvará da loja para ver se estava em dia? Nunca você fez isso. Agora, olhar no reclame aqui para ver se aquela loja tem muita reclamação, todo mundo já fez. Eu vou comprar um negócio numa loja que tá meio estranha aqui, eu vou entrar no reclame aqui para ver como é que tá a parada dessa loja. Então, é o que acontece. A tecnologia tá substituindo essa função no Estado e o Estado não tem outra função na sociedade. Ele não tem outro motivo. Ele não tem nenhuma outra garantia que ele dê para a sociedade que não seja a garantia de você poder fazer negócio com segurança. Eu diria que a justificativa original para a existência do Estado não é nem isso. Seria realmente o Estado diretamente fornecer proteção física. Ah, mas isso é uma ilusão completa. O Estado não... Isso tudo é uma ilusão completa. Perfeito. As garantias que o Estado dá em relação à segurança dos produtos também é uma ilusão completa. O meu problema é justamente esse. As pessoas acreditam no Estado por uma consciência errônea. Você estudou a questão, mas a maioria das pessoas não. E é por isso que a maioria das pessoas eritem no Estado. Porque elas estão desviadas do bem e da verdade. Então, o problema não é tecnológico. O problema é moral. É... Não, mas olha só. Aí é um outro ponto que eu acho que existe um problema nessa história que é o seguinte. Você esperar que o ser humano mude moralmente é uma coisa que é extremamente pretenciosa. Eu acho... A natureza humana é a mesma há milhões de anos e não vai mudar tão cedo. Não vai mudar por nada nessa figura. Uma pessoa pode mudar. Uma pessoa pode melhorar durante a vida dela. Aliás, é uma coisa extremamente nobre. Eu acho que todos nós procuramos melhorar ao longo da vida e coisa e tal. Mas o fato é que se você pensar assim... Aqui, vamos ter uma sociedade em que não tem ninguém mau. Ninguém que vai querer roubar. Ninguém que vai querer mentir. Cara, não existe isso. Não vai existir isso. A questão sempre é como você resolve esse problema. E o que eu falo é... Da mesma forma que o governo resolvia o problema da segurança em lojas e em comércio, ele também tentava resolver esse problema da segurança pessoal. Hoje em dia, a segurança pessoal pela tecnologia é muito mais tranquila. É muito mais simples. Eu acho que o problema é muito mais concernente ao redesenho de incentivos na sociedade. Então, tem uma coisa que o David Friedman fala, que é o seguinte... Nem mesmo um ladrão gostaria de viver numa sociedade onde o roubo fosse permitido. Porque ele não poderia ficar com aquilo que ele roubou. Então, eu até gostaria que as pessoas mudassem moralmente através da graça, da evangelização. Mas, não entrando nessa seara, a ninguém interessa uma sociedade como a nossa, onde existe roubo institucionalizado. A nenhuma pessoa normal, isso interessa a não ser os corporativistas. Se pelo menos as pessoas tivessem uma instrução intelectual a respeito de como a economia funciona, o que realmente é a política, mesmo se ela fosse uma má pessoa na sua vida privada, ela não apoiaria o atual sistema. Mas as pessoas apoiam por uma mistura de ignorância e de vícios morais. Entendi. É, não, olha só. No final das contas, o que eu digo é o seguinte. A minha visão, você sabe, conhece ela, é a questão da redução do custo de transação, justamente devido à tecnologia. E isso vai fazer as pessoas não precisarem mais do governo. A questão é, se as pessoas não precisam mais do governo, como a gente já falou, acabou, o governo não tem como se manter. Você concorda comigo nisso? Se todo mundo chegar à conclusão de que, olha só, o governo é totalmente desnecessário, ninguém precisa mais pagar imposto. O que o governo vai fazer? Como que ele vai se sair com isso? E o pior, esse tipo de coisa, isso tem um fenômeno de nucleação e crescimento. Já se formaram os núcleos, já está começando a acontecer o crescimento. Em cima do bitcoin, por exemplo. Eu não estou dizendo que o bitcoin é o que vai derrubar o sistema, que o governo vai cair por causa do bitcoin. Não, não é isso. O bitcoin é um exemplo de uma tecnologia que cada vez mais agrega pessoas, agrega gente. Uma coisa que eu acho, eu fico impressionado. Inclusive eu falo isso, mesmo a pessoa que não é libertária, ela não está usando bitcoin para derrubar o estado, ela está usando bitcoin porque ela está dando lucro e coisa e tal, mas aquilo acaba corroendo o poder do estado, acaba diminuindo o poder do estado. Vai crescer, a tendência é crescer. A tendência é o estado ficar cada vez mais desesperado com isso, e isso dá mais força para o bitcoin. Outra questão, a questão do armamento. Dá para ver como o estado está incomodado com isso. Aliás, você acompanhou certamente a questão do Caio Ritterhaus, que foi um negócio emocionante realmente. Mas é outro ponto que a gente está vendo crescer por aí. Ou seja, o crescimento é justamente porque você tem hoje tecnologia que permite as pessoas conversarem entre si, trocarem ideias e chegar num momento de ignorar o governo, deixar para lá. Eu concordo com você que o avanço na tecnologia armamentista, armas impressas em 3D, o avanço na tecnologia de transação de moedas de forma que as pessoas consigam driblar o estado, nos dão uma grande janela de oportunidade, uma grande liberdade que deve ser explorada. Mas ela não poderia ser explorada enquanto janela de oportunidade para libertar a sociedade sem que as pessoas tivessem uma aferição moral do valor da liberdade e da imoralidade do monopólio estatal. Sem isso, o estado pode muito bem inverter o jogo. Então... Ele usar a tecnologia. Ele usar a tecnologia para o mal e as pessoas continuarem defendendo a necessidade do estado até pelas dificuldades que o estado artificialmente cria. Então, por exemplo, no caso do bitcoin, ele precisa de energia elétrica. O estado pode muito bem controlar através de monopólios regulatórios o fornecimento de energia elétrica e as pessoas acharem que o estado é o único provedor possível de energia elétrica e acharem, tudo bem, temos bitcoin, mas sem o estado quem é que vai fornecer energia para a rede? As pessoas podem muito bem cair nisso. Ou o estado pode acabar reestruturando a economia de forma que as grandes corporações dominem o mercado e estejam diretamente controlados por um oligopólio ou por algum marco regulatório. De forma que toda a economia gira em torno disso. E o homem vai precisar de bens físicos. O bitcoin, ele é um meio de transação de quê? De bens físicos. Se esses bens físicos forem controlados pelo estado ele vai diminuir o impacto do bitcoin na sociedade. O meu ponto é que o estado é um empreendedor e ele é muito bom nisso. As pessoas falam que o estado é ineficiente, os liberais gostam de falar nisso, eu digo que não. O estado é extremamente eficiente. Eu não consigo convencer um espectador das minhas posições e o estado consegue convencer sociedades inteiras a seguir essas idiotices que ele prega. Então ele é eficiente, eles se dedicam a isso e esse é o business dele. Como manipular as pessoas? Eles são excelentes nisso. Não, não tem dúvida. O estado tem uma capacidade enorme disso daí. Mas, de novo, é o que eu digo. No momento que ele se torna ineficiente realmente, que ele começa a não ter vantagem para as pessoas que participam no estado, a tendência é começar a aparecer esses núcleozinhos que vão expandindo. Entrega, por exemplo. Cada vez está maior a quantidade de entrega de forma que o estado não consegue mais fiscalizar tudo. Pensa bem, quantas entregas você tem hoje em dia? Há um tempo atrás, sempre teve entrega, lógico. Mas há um tempo atrás você tinha um determinado número. Hoje em dia você tem uma quantidade enorme de empresas de coisas fazendo entrega. Então, no final das contas, você não consegue controlar isso daí. O estado é incapaz de controlar essa tecnologia. E, sim, eu vejo que o estado corre atrás da tecnologia. Ele tenta usar a tecnologia contra a pessoa, contra o indivíduo, usar contra ele. O fato é que o estado está sempre atrás dessa história. Por quê? Porque ele tem uma lerdeza grande em termos de tamanho. O estado não é uma pessoa só. O estado é um grande encontro de pessoas lá dentro que, para convencer aquele grupo inteiro que está lá, é muito mais difícil do que tomar decisão como um indivíduo. É uma coisa que você vê por aí. O estado está sempre correndo atrás da tecnologia. Ele nunca consegue ser o líder da coisa, ser a pessoa que vai na frente. Isso é uma coisa que eu vou discordar de você e vou concordar com a Captor, que doou 10 reais aqui e falou que o estado está à frente. Pelo seguinte, ele realmente não desenvolve a tecnologia. O estado não produz coisas boas. Outro dia mesmo postei um artigo mostrando o mito de que o estado criou a internet para um comunistinha que ficava falando que o estado é que desenvolve a tecnologia. Não. Desenvolver as coisas boas ele não desenvolve. O que o estado faz é encontrar meios de usar aquilo que foi desenvolvido pela iniciativa privada para o mal. E nisso, o estado é muito bom e, infelizmente, ele está à nossa frente pelo seguinte. A maioria das pessoas não passa o tempo todo do seu dia se dedicando a destruir o estado. As pessoas têm que exercer suas profissões, cuidar das suas famílias, cuidar da sua vida intelectual, moral, espiritual. Já o estado não. Como eu disse, o estado tem esse business. O business deles é nos controlar. Enquanto os interesses de mercado estão difusos e demoram um certo tempo para o mercado se ajustar a essas necessidades, o estado tem a capacidade de sugar os recursos da sociedade e canalizar para os seus interesses, para o seu business de controle social. Por isso, embora a sociedade desenvolva o que é bom, o estado larga na frente no sentido de canalizar todas as energias para mal utilizar essas tecnologias. Cobos, eu acho que, sinceramente, você, para o libertário, você está dando muito crédito para o estado. O estado é uma máquina burra. Eu concordo contigo que eles têm todo um esquema de aprisionamento mental das crianças. Já começa lá no jardim da infância. Todo aquele sistema de escola é feito para aprisionar as pessoas nessa visão estatista. Mas, no final das contas, cara, quando você encara o estado, cara, é um monstro, é um paquiderme burro. Não se move, não anda em lugar nenhum. Os caras não têm capacidade de pensar fora. Não conseguem fazer nada. É impossível o pessoal usar a tecnologia lá. Eu vi equipes de tecnologia do estado. É uma dureza o pessoal conseguir inovar alguma coisa, conseguir usar alguma coisa mais nova. Eles estão sempre correndo atrás e muito atrás no final das contas. Não tem jeito. Sempre a tecnologia... Eu concordo que a tecnologia ajuda o estado também. Ela também vai dar uma ajuda para o estado. Mas o estado está sempre correndo atrás. Sempre ajuda mais o indivíduo do que o estado no final das contas. Eu acho que você está subestimando o inimigo. O estado é um paquiderme burro? Eu diria que não. Eu diria que o estado é um cavaleiro muito inteligente, cavalgando um paquiderme burro e jogando esse paquiderme burro para cima da sociedade e fazendo a sociedade inteira depender desse paquiderme burro em vez de depender de si próprio. Tem uma frase que eu achei assustadora do Tocqueville. Ele fala que o estado não quer saber se você ama ou odeia ele. Mas o que o estado quer saber é o seguinte. Você precisa odiar o seu semelhante. Enquanto nós odiarmos os nossos semelhantes, nós não podemos criar uma sociedade com coesão suficiente para derrotar o estado. E o estado é brilhante em causar esse tipo de coisa. Mas olha só. Nunca o ser humano vai amar todos os semelhantes. Não tem erro. Eu sei. É uma maneira de ter uma confiança estabelecida ali de alguma forma. Mas aí você falou a palavra-chave. O estado vai gerar desconfianças. E ele é muito inteligente nisso. Você falou que o estado é burro. Burro sou eu. O estado consegue falsificar a moeda e obrigar as pessoas a usarem. Burro sou eu que estou ali. Conseguia, meu amigo. Conseguia. Hoje em dia, com a informação descentralizada, todo mundo está sabendo. Isso é uma mudança que vocês estão vendo. Vocês estão percebendo essa mudança no dia a dia. Olha só. O pessoal da minha época, cara, quando o candidato falava em privatização aqui no Brasil, acabou a carreira política dele. Não tinha mais nada. Ninguém aceitava esse troço. Acabou. Por quê? Porque tinha uma propaganda massiva na televisão, nas escolas e coisas e tal. Que não. Que o petróleo é nosso. E não sei o que lá. E pipipi. Pó, pó, pó. Cara, não. Não tem isso, cara. Isso está acabando. O estado conseguia esse controle devido à informação centralizada. Esse é o outro núcleozinho que está se formando ali de tecnologia que está comendo o poder do estado. No final das contas, hoje em dia você já encontra pessoas, um número significativo, a favor de privatização. A favor de um estado menor. De um estado menor. De um estado menos controlador. Isso é um pequeno revés na vida do estado. Ele vai regredir um passo e depois ele vai avançar dois. E ele sempre fez assim. Porque, ao longo da história, eu não consigo encontrar um único exemplo de uma tecnologia que tenha libertado a humanidade, pelo menos em parte, de forma perene. Eu vou te dar um que você não vai gostar. Diga. A prensa de Gutenberg. A Igreja Católica controlava a população toda durante um bom período. E sabia que ele não ia gostar. Durante um bom período da Idade Média, depois do fim do Império Romano. Por quê? Porque as pessoas acreditavam muito em Deus porque ninguém leia Bíblia. Não tinha Bíblia para o pessoal ler. O pessoal tinha que acreditar no Padre. O que o Padre falava era a verdade. Quando Gutenberg inventou a prensa, que começou a ter Bíblia para tudo quanto é lugar, aconteceram duas coisas. Primeiro que as pessoas começaram a aprender a ler. Porque agora tinha um motivo para ler. Tinha coisas para elas lerem. Antes disso, um livro custava milhões de reais. Custava uma fortuna e ninguém tinha. Isso acabou com o poder da Igreja durante esse período. A Igreja, hoje em dia, ainda tem muito poder na sociedade. Ela ainda é um ator que tem uma influência muito grande. Não tenho dúvida. Mas ela deixou de ter aquela unanimidade em relação a poder dizer o que é o certo e o que é errado na sociedade. Tem criança assistindo aí, não? Tem. Eu não posso falar palavrão. Pô, fala aí. Mas o erro histórico que você acaba de cometer é gigantesco. Primeiro porque a Igreja nunca proibiu que as pessoas leissem a Bíblia. Pelo contrário, as pessoas foram alfabetizadas... Estão falando fatos históricos. As pessoas foram alfabetizadas pela Igreja. Então elas vinham realmente de sociedades paupérrimas e a Igreja as fez aprender a ler em escolas catedrais. Só que a Bíblia estava nas línguas originais, que é o hebraico e o grego coené. As pessoas não tinham a menor... Eu não sei grego, eu não sei hebraico. Então, por iniciativa da Santa Igreja Católica, eles traduziram para o latim, que era a Vulgata, para mais pessoas poderem ler. E aí, finalmente, o católico Mutenberg inventou a imprensa e a Igreja falou... Ótimo. Qual era o... O único senão que a Igreja tinha é que as pessoas poderiam pegar a Bíblia e sair interpretando sozinhas. Então, a livre interpretação da Bíblia vai dar margem a todo tipo de erro, todo tipo de falsa doutrina. Então, nós só podemos interpretar a Bíblia segundo o magistério. Uhum. Esse é o ponto. Agora, que a Igreja sempre educou as pessoas para isso, educou. Mas não foi a imprensa do Mutenberg que tirou o poder da Igreja. Até eu estou te dando uma colher de chá aqui, porque eu não acho que a tecnologia da imprensa é uma coisa ruim, a ponto de tirar o poder da Igreja. De jeito nenhum. Isso só facilitou as coisas. O que realmente minou o poder da Igreja foram erros morais. Foram pensamentos revolucionários, nominalistas, que foram resultar nas revoluções protestantes. Esse foi o problema. E aí... Esse problema não existiu também, é verdade. Aí, qual que é o meu ponto? A invenção da imprensa foi uma coisa maravilhosa, mas desde que inventaram a imprensa, mas não por culpa dela, nós perdemos as liberdades que existiam na Idade Média e caímos numa sociedade com revolução francesa, com revolução comunista, com nazismo e fascismo e com a distopia que nós vemos hoje. Então, o que me adiantou a imprensa nesse sentido? Não, não. A imprensa reduziu o poder da Igreja, nesse ponto, e dos Estados também. Não, não da Igreja. A população de livros no mundo levou um tempo até isso maturar e você ter realmente uma quantidade significativa de livros sendo produzidos. E é exatamente aí que você começa a ter o iluminismo, você começa a ter as pessoas questionando as coisas, tendo de novo esse questionamento do Estado. Foi quando, justamente, só aumentou o poder do Estado. Não, eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que o Estado, naquela época, podia fazer muito mais do que faz hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que democracia não resolve nada, que isso é uma besteira, mas, no final das contas, eu não tenho dúvida nenhuma que, hoje, um indivíduo tem mais liberdade do que tinha, sei lá, no Rei Sol, lá na França. Se o cara quisesse cortar a sua cabeça, ele cortava. Prima Noctis, nego... Não sei nem se existiu de verdade. Eu não ouvido nada que tenha existido aquela ideia da Prima Noctis lá na Inglaterra. Se o cara quisesse comer a sua mulher, ele corria. Eu diria que o Xandão deixa o Rei Sol no chinelo. É, não deixa de ser. O Xandão, realmente, é um caso à parte. Nós concordamos que é um absurdo completo aquela pessoa. Cabeça de piroca, realmente, está fora de todos os padrões aí. Sim, mas o meu ponto é que, até agora, você não me deu um exemplo histórico de uma tecnologia sendo libertada. Eu não concordo com... Não, não. Olha só. Libertado em sentido... O que você quer dizer com libertado? Você tem que ter menos poder. Não existe isso. Sempre vai ter... Toda a sociedade, ela é um intercruzamento de coisas. O meu objetivo, que eu acho que é o futuro da nossa sociedade, é justamente uma situação em que você tem uma sociedade de leis privadas, uma sociedade em que você tem mais poder sobre como você vai aceitar, que lei você vai aceitar, que lei você não vai aceitar. Eu vejo isso como uma evolução, não tenho dúvida. É mais tecnologia, baixando o custo da informação e gerando uma sociedade mais livre ainda. Olha, se eu estivesse no seu lugar e alguém me pedisse um exemplo de uma tecnologia que reduziu o poder do Estado, eu daria o exemplo do fuzil de retrocarga. Que aí os Minutemen conseguiram matar os Redcoats, etc. Mas o que o Estado fez hoje? O Estado monopolizou todas as armas pesadas e o civil mal pode ter uma 22. Não, isso é mais antigo. Cara, os Ixos que os egípcios inventaram... O que é cair o Reino Médio do Egito? Foi porque os Ixos inventaram a carruagem com flecha e coisa e tal e derrubaram o Egito. O Egito virou durante um tempo um lugar mais igualitário. O pessoal fala que o período das trevas e coisa e tal, porque não tinha rei, não tinha faraó, mas para o indivíduo era muito melhor. Eu concordo com esse seu ponto. Tecnologia de armas é uma coisa que dá poder ao indivíduo. O Estado corre atrás e acaba chegando naquilo ali e obtendo aquela tecnologia. Exato. No que tange a armas, eu concordo. No que tange a informação, é diferente. No que tange a informação, que é a revolução que a gente está vivendo agora, é uma coisa muito mais profunda. porque justamente a existência do Estado depende das pessoas concordarem com ele, depende das pessoas acharem que ele tem um papel, que ele tem uma função no final das contas. Ou seja, é a própria informação que está gerando essa coisa? Não, já era. Um abraço. Olha, muita gente falou dessa questão da informação quando surgiram as redes sociais descentralizadas. E aí o próprio Cristiano Kioca disse, olha que bom, nós vamos ter aí pensadores independentes, influencers independentes, não vamos depender do monopólio informacional da rede Bobo, da rede Goebbels e de televisão. Mas o que acontece hoje? O Estado conseguiu tornar as redes sociais um monopólio controlado por corporativistas. Não importa se é Google ou se é Facebook, todos eles censuram os pensadores conservadores libertários. E aquela janela de oportunidade que nós tínhamos para falar abertamente está se fechando. E aí as pessoas vão criar o Telegram, sei lá o que elas vão criar. Mas eu não posso simplesmente me acomodar nessa esperança de salvação tecnológica enquanto o meu inimigo está buscando meios de controlar tudo isso que está sendo criado. Não, ninguém está falando para se conformar e ficar quietinho, esperar uma coisa acontecer sozinho. É lógico que você vai ter, sem dúvida alguma, vai ter uma... Tem algum problema aí? Sem dúvida alguma? Oi? Está com problema de Eto. É um Eto. Beleza. 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 Agora eu pergunto o que eu estava falando. Não pode se conformar, não tem dúvida. É evidente que a tecnologia está aí, mas no final das contas o que guia a sociedade são as pessoas. As pessoas vão chegar num momento em que elas têm que correr atrás do que elas querem. O que eu estou vendo é justamente isso. É justamente a tecnologia permitindo as pessoas terem informação, elas claramente vão perceber essa questão do Estado, da inutilidade do Estado. E no final das contas é aquilo que você falou. Você mesmo falou, Rico. Ah, o governo vai proibir o WhatsApp, vai proibir o Facebook, vai proibir o não sei o que lá. Amigo, isso não adianta nada. A gente vai usar o Telegram, vai usar o Signal, vai usar outra coisa. Ah, o YouTube é uma ferramenta muito legal. Gosto muito do YouTube, acho ótimo, maravilhoso, funciona muito bem. Amigo, a gente usa o Odyssey já há um tempão, funciona muito bem. Tem o CapTube, pô, pessoal. Tem um monte de ferramentas alternativas por aí que realmente contornam esse tipo de coisa do Estado. O problema é que as pessoas não podem viver da mesma forma que viviam antes sem certas tecnologias. Elas não conseguem ter acesso aos mercados, elas não conseguem ter acesso sequer aos serviços do mercado de certificação dos seus direitos mais básicos como propriedade sem certas tecnologias hoje. O Estado criou essas fontes de regulação... Você tá falando de escritura, esse negócio cartório? Não. Hoje em dia, como é que uma pessoa faria sem o celular? Dá pra viver sem celular hoje? Dá. Mas é mais difícil. Daqui a pouco vão exigir passaportes sanitários no celular e as pessoas vão ter que ter um tablet. O meu ponto é que o Estado vai criar uma dependência artificial da tecnologia. E aí você pode usar o Telegram, o CapTube, o Gator, o que você quiser. O Estado vai fazer algumas exigências ao cidadão de forma que você tenha que obrigatoriamente ter um login no Facebook. E se você não tiver, você vai perder algum tipo de crédito social. Vai chegar um ponto em que a própria liberdade de atuar em meios alternativos tecnológicos vai ser tolida pelo governo através de um sistema de crédito social. Vai chegar um ponto em que eles vão fazer isso até com a educação. E quando eles fizerem isso, vai acabar muito da esperança de liberdade. Então você pega, por exemplo, o currículo obrigatório do NEC, que é uma coisa que ele nunca precisou. Aí foi implantado lá pelo comunista do Diúlio. Vai chegar um ponto que as pessoas vão falar, não, mas currículo obrigatório não basta. O Estado precisa regular como as pessoas adquirem conhecimento. Você não vai conhecer nada sem um chip. E assim as pessoas vão se tornar ciborgues, dependentes do Estado pela tecnologia. E aí você simplesmente não vai ter onde as pessoas atuarem para drivar o Estado. Antes de começar a drivar o Estado, elas têm que demandar isso. O Mises explica isso bem. A oferta serve para subir demandas. Se as pessoas não tiverem demanda por isso, ou porque foram impedidas, ou porque elas esqueceram de como é ser livre, o mercado não vai resolver isso com a mão invisível. Eu cheguei no meu comentário. Eu acho que o Mises não é uma solução final, mas ele é uma coisa que, sem dúvida alguma, é um dos pontos que está rachando a estrutura. O problema é que já houve precursores do Bitcoin. O ouro, por exemplo, era uma maneira que as pessoas tinham, e até hoje tem, de driblar o monopólio que o Estado tem da emissão de moedas fiduciárias. O que o Estado fez? Ele destruiu o ouro? Não. O Estado regulou o ouro. Monopolizou o ouro. Até que ele finalmente disse que não precisava mais ter lastro em ouro. Isso foi um processo paulatino que começou em Bretton Woods na década de 40 e terminou quando o Nixon falou que não tem mais ouro, não tem mais Bretton Woods, tem só moeda fiduciária. Até hoje, as pessoas que tiveram conhecimento para investir em ouro estão ganhando dinheiro, porque o ouro sempre valoriza ao longo de uma década, de cinco anos. Mas está cada vez mais difícil ter ouro. O Estado taxa cada vez mais e acontece um processo que eu chamo de totalitarismo compensatório. As pessoas se libertam um pouco com uma certa tecnologia e o Estado aproveita para se expandir ainda mais. E as pessoas têm mais ou menos a mesma liberdade que antes, porque o que elas ganharam em tecnologia elas perderam com novas instituições estatais e elas vão se acostumando com isso. É, mas eu acho que o Bitcoin é melhor do que o ouro, hein? Porque o ouro tem alguns problemas. Primeiro, para você carregar muita quantidade de ouro é complicado. O Bitcoin, você transfere zilhões de Bitcoins ao mesmo tempo, em segundos e coisa e tal. O ouro, você tem todo o problema de ser falso ou ser verdadeiro. Você precisa ter um conhecimento. O Bitcoin bateu na sua carteira, está lá. Então, eu acho que o ouro pode ser uma solução, mas não é tão bom quanto o Bitcoin. O Bitcoin é muito mais dependente de infraestrutura social do que o ouro. Verdade. O ouro você poderia usar no Apocalipse. O Bitcoin também. Se você tiver alguma infraestrutura de rádio, você transfere a informação. O pacote do Bitcoin, em tese, pode funcionar até numa rede loura muito simplesinha. Bom, eu não entendo da parte técnica do Bitcoin, mas eu tenho certeza que pessoas ligadas ao Estado entendem. Então, seria uma guerra mesmo. Exatamente, certamente. Não, o que a gente está falando aqui, o Bitcoin é uma das coisas fundamentais. Eu diria que ele abre uma janela, mas ela tem que ser aproveitada antes que o inimigo passe na nossa frente. Salve, Salim. Olha, o Kogos... Kogos, o Peter cometeu o crime de falar que está tudo bem retirar a Cruz de Malta do escudo do bastão. Ajuda a nossa língua aí com o carinho do cartão de cima. Você falou isso? Você falou isso? Eu falei, pô. Não basta precisar de grana, cara. Aí, tira a Cruz, tira a extensão, tira o cinto. O que é o Vasco? Eu não acho que o Estado demorou, mas eu acho que ele tenta fazer com que o inimigo, que somos nós, subestime a capacidade dele. Se ele já sai regulando tudo, fica muito na cara que o Estado está tentando destruir a sociedade. Então, eu diria que o Estado está esperando a hora certa de agir. No caso do Bitcoin, claro que não é uma coisa trivial sair regulando o Bitcoin. É uma coisa nova, uma tecnologia nova. Então, claro que o Estado precisaria de um tempo para estudar isso. Mas enquanto as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência básica, o Estado está estudando isso o tempo inteiro. Porque esse é o negócio deles. Esse é o ponto. A Hillary Clinton falou outro dia que Bitcoin parece uma coisa inocente, não sei o que lá, mas pode destruir Estados. Claro que isso é mesmo. Exatamente. Se a Hillary Clinton está achando isso, eu acho ótimo. Talvez o Estado queira competir. O que você acha que teria acontecido e qual o destino dos templários se eles tivessem Bitcoin para se livrar do rei francês que fudeu eles? Mas eles já tinham. Eles tinham ouro. Eles tinham ouro do sistema bancário e aí o Felipe IV roubou eles. Mas o Bitcoin eles não conseguiriam roubar. Não sei. O Bitcoin é fruto da tentativa do homem de driblar o Estado. O Estado vai tentar inventar alguma coisa para entrar no Bitcoin. A guerra é essa. Não sei o que vai acontecer. Eu sou um determinista tecnológico. É isso aí, gente. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Valeu. Vamos encerrar, pessoal. Já ficamos batendo um papo bom aqui. Eu acho que a gente evoluiu aí nos nossos pensamentos. Concordei com muita coisa que o Carlos disse aqui. Muito legal mesmo o papo. Bom, minhas considerações são as seguintes, pessoal. Vocês sabem que os filhos dos justos, sete, eles montaram uma sociedade baseada na moralidade das leis. Enquanto que os descendentes de Caim montaram uma sociedade tecnológica, mas sem obediência a Deus. Ou seja, a tecnologia não é suficiente para salvar uma sociedade. Essa é a crítica que tanto Platão quanto Thomas Mouros faziam. Existiam sociedades desenvolvidas, mas que eram distópicas, porque só a tecnologia não bastava. A tecnologia boa é. Seria melhor se ela fosse mais avançada, porque essa live não teria atrasado tanto. Mas não dá para confiar só na tecnologia. A tecnologia é uma causa para uma finalidade. Ela é um meio para uma finalidade. Ela poderia ser uma causa material de outros meios, mas ela nunca poderia ser, por si só, a causa eficiente ou a causa final. Isso depende do que nós fazemos com ela. Se não houver uma mudança moral na sociedade que parta do entendimento da verdade e da obediência a coisas divinas, a tecnologia vai ser usada por mal, como o Obama usando drones para matar civis, como o controle social que tem sido feito até hoje. É isso. Minha consideração final é que daqui a 30 anos a gente vai ver se a tecnologia derrubou o Estado ou não. Bom, uma coisa... Anota aí. Olha, eu não sei se daqui a 30 anos a tecnologia vai ter derrubado o Estado ou se nós vamos estar vivendo numa distopia, mas eu espero que daqui a 30 anos estejamos amigos fazendo mais um debate. Caraca, com certeza. Muito obrigado. E agradecer o pessoal todo que ajudou a gente aqui a fazer essa aula. Agradeço. E aí Agradeço.